Hoje as áreas de estabilidade voltam a se espalhar por todo o estado que provoca pancadas de chuva no decorrer do dia. Vamos ver como é que está amanhã lá no norte catarinense Joinville com céu bastante encoberto, muita nuvem, faz 16 graus. Temos agora imagens ao vivo de Itajaí, Itajaí também céu encoberto, tempo fechado 16 graus que nem em Joinville. Imagens ao vivo da capital, em Florianópolis o tempo também está fechado, venta um pouco aí na avenida Beira Mar Norte, faz 18 graus nesta manhã de terça-feira. Olha como a nebulosidade aumenta, as temperaturas ficam mais amenas em relação a ontem. Vamos às máximas, começando lá pela serra, temos aí 20 em Lages, 19 em Grubici, bastante instabilidade. Sul do estado então, como é que estão as temperaturas por lá? Olha, 21 em Araranguá e máxima de 23 em Criciúma. Na Grande Florianópolis temos temperaturas variando de 23 graus em Palhoça, 22 aqui na capital. Vale do Itajaí com 21 de máxima em Rio do Sul, 20 em Blumenau, 20 também em Balneário Camboriú, bastante instabilidade. Chuva a qualquer momento do dia, Planalto Norte, Norte Catarinense, temos 21 de máxima em Canoinhas, Joinville, 19 graus de máxima. No oeste as temperaturas ficam assim, 27 graus de máxima em Chapecó, 30 em Xancherê, temperatura bastante amena, chuva. Olha, e o feriado vai ser de chuva, essa instabilidade ganha força amanhã, o que traz temporais e ventos fortes em várias regiões do estado. Dá só uma olhada no nosso mapa, em todas as regiões a chuva prevalece. Os volumes de água devem ser bem elevados e podem provocar alagamentos, deslizamentos de terra e até um aumento considerável no nível dos rios. O tempo só deve melhorar, gente, mesmo lá no final de semana. Eu vou te atualizando aqui na Central do Tempo durante a semana. Obrigada. Obrigada.